Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, tamo junto. É, quando essa pessoa, eu tava saindo de uma reunião que eu tive com um patrocinador hoje, que me chamou, né, aí no estacionamento, uma moça, uma senhora, de cinquenta e poucos anos, chegou pra mim e falou assim, moço, eu conheço você de algum lugar, você não tava na TV esses dias? Aí eu já gelei, falei, nossa, cara, lá vem ela me perguntar. Aí ela virou, eu falei assim, sou eu mesmo. Aí ela falou, posso tirar uma foto contigo? Porque eu tenho uma amiga, uma filha, uma filha que treina, tudo tal, tenho certeza que ela te conhece. Ela foi super educada, tirou uma foto comigo, não perguntou nada, tudo tal. Essa senhora, se ela não tivesse tirado foto comigo, por exemplo, ela ia esquecer meu rosto. Ela viu esses dias, entendeu? Então, o meu público, as pessoas que estão ali comigo todo dia, eu tô cuidando. Porque, graças a Deus, eu tenho um canal de comunicação. Porque o Instagram não consegue fazer esse trabalho. Graças a Deus eu tenho amigos, entendeu? O Emílio ligou e falou assim, Cariane, vem pra cá, vem contar a verdade, explica aqui tudo certinho. Você, Cariane, flow tá aberto, vem pra cá. Cara, a gente tá falando agora com 110 mil pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, 120 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, isso é uma oportunidade que eu tenho de conversar com o público. Entendeu? Você já é fora da bolha. Então, eu ainda consigo, graças a amigos, me estender um pouco mais além do fitness. O que eu vou ouvir vai ser, é claro que, porque assim, sabe que esses caras que não gostam nem de você, nem de mim, eles vão, não importa o que você tá falando, o que importa é que você tá sendo cancelado e pra eles isso é bom. Então, aí, claro que o Igor ia passar pano. Claro que o Igor, se der um tiro, eu li um assim, se der um tiro no saco do Cariane, mata os caras do flow com o tiro na cabeça. Eu fiquei, caralho. Mas não é esse o ponto. O ponto é... Não, é abrir o microfone. Não troca ideia. É, porra. Só troca ideia. E assim, é uma parada que, como eu sei o que é... O pessoal tá, ah, todo mundo lá. Ah, jovem pano passando pano pro Cariane. Não, velho, ele tá passando pano. Ele me chamou e falou assim, Cariane, fala aí, velho. Explica aí, velho. É você que tá falando, sou eu? É. Por acaso, você tá falando que eu tô com a razão? Não. Pra você, como assim qualquer outra pessoa, o benefício é a dúvida. Exato. Então, era só isso que eu queria. Aí você pode chegar no âmbito pessoal, por exemplo, desligou o microfone, você pode chegar e falar assim, Cariane, eu acredito em tu, cara, tu é meu amigo. Mas aqui, aqui é um cara que tá batendo papo comigo. O benefício aqui é só te ouvir. Que nem você virou e falou assim, pô, a única coisa que eu acho estranho, Renato, é o valor. De verdade. Conhecendo você, as tuas empresas, teus patrocinadores, o que você faz... Eu não tenho nenhum problema em dizer, por exemplo, que, porra, eu acredito em você, eu não tenho nenhum problema em falar nisso aí. Porque, assim, não faz muito sentido tu entrar nessa parada, tá ligado? Assim, eu não te conheço da internet, tá ligado? A gente já trocamos ideia em você várias vezes, sem câmera, sem nada. Então, eu te conheço, eu acho que eu te conheço. Então, pra mim, o que você tá falando aí faz sentido que as pessoas não dizem que acreditam em você, assim, até porque, sei lá, que nem eu falei pro Gabriel, falei pra você, porque se você for culpado, meu irmão, eu acho você o maior psicopata da face da Terra, porque tu é muito bom em mim e eu acreditei 100%, tá ligado? Então, para você ver o nível de que essa história, ela parece meio absurda, assim. Posso falar? Não é só isso. Não é uma questão de falar, ah, você é o maior psicopata. Peraí, eu não tô falando, eu tô mostrando. Exatamente, então. Tipo assim, falar, você pode falar assim, pô, o cara é muito simulado. Não, 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 peraí, eu não tô falando. Eu pego a legislação de produto controlado e coloco, tá aqui, ó. É, pra mim... Ah, por exemplo, que tinha uma coisa lá que falava assim, ah, o indício de envolvimento é esse depósito. Eu falei, ah, mostrei, peraí, o Maurício comprou um carro. Aí coloquei o Dut, coloquei o tal. Então, não é falar, é mostrar. Eu tô mostrando as coisas. Sim, cara. Entendeu? Então, pra mim, é muito difícil de acreditar na versão que tu é culpado, assim. Não é? A gente tá falando sobre fatos. E é isso que a gente tá falando aqui no Tep inteiro. Não é só sobre oratória, é fatos. E assim, não é que não houve nada, é que eu não acho que tem alguma coisa a ver contigo. Claro que houve. Exato. Polícia não perde tempo em entender em cima disso. Claro que é uma investigação, há responsáveis. Mas tu sabe que a galera, que assim, existe um pessoal que não consegue discernir que existe um fato e que você tá envolvido porque você é sócio da empresa e a empresa tá sendo investigada. Não é que você ganhou 6 milhões, tá ligado? A galera acha que você ganhou 6 milhões, entendeu? Exatamente, é. A empresa, ela está envolvida. Cabe à empresa provar que ela não é responsável. O pessoal fala assim, ah, a polícia, aonde há fumaça, fogo. A polícia não ia perder tempo. Ô, meus amigos, ninguém tá dizendo que não há nada. É óbvio que há. Há uma série de irregularidades que a polícia está investigando e que a minha empresa está envolvida. Outra, tá, vou te falar, tá, existem pelo menos 12 pessoas e empresas sendo investigadas, tá? Só se fala da minha, mas existem outras 12 situações fora do Estado total. No que diz respeito à minha empresa, ela é uma das empresas envolvidas nesse processo. Agora, o que a polícia tá vendo? Se a empresa, ela é responsável por essas ações. Ou se ela também é vítima dessas ações. E aí, cabe à empresa e os seus sócios, que sou eu e a minha sócia, mostrando ponto por ponto aonde nós fomos vítimas também. É isso. As pessoas não sabem, mas esse processo começou em março de 2023, tá? O pessoal falou assim, o Renato tá sendo investigado pela polícia faz 10 anos. Não, meus amigos. Esse processo começou em março de 2023. É que ela está levantando entre 2014 e 2019. As irregularidades, aquelas notas irregulares foram encontradas entre 14 e 19. Ou seja, desde 2019 até agora, não foi encontrado mais nenhum indício. Só nesse período. E dentro desse período, dentro desse período, a empresa está reportando tudo aquilo que ela precisa reportar à medida que ela vai sendo interrogada, tá? Então é isso. Mas, cara, não é fácil. É. Não é fácil. Não dá pra... Aquilo que você falou, não dá pra você explicar tudo, porque senão tu vai se fuder mesmo. É, não. Se você quer manter a sua saúde em dia e não gastar absurdos em vitaminas, minerais ou manipulados para a performance, então você tem que conhecer a Unique Pharma. A Unique é uma farmácia de manipulação que vende direto para o consumidor final e tem os melhores preços quando se trata de manipulados e fármacos. O Jorlan, a Publiluco e o Toguro são alguns dos influencers que usam e aprovam os produtos da Unique. E ao utilizar o nosso cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.